Oi, salve galerinha do YouTube, do meu canal, meus inscritos, meus lindos Como é que vocês estão, mano? Tô aqui nessa plataforma aqui, rapaziada, que agora eu abri um Kawaii do canal, rapaziada Segue nóis no Kawaii também aí, ó, vou deixar o link aqui abaixo aqui do vídeo, tá ligado? Segue nóis, vocês que é eu fazendo beat Ah, pega! E tem uns vídeos também, rapaziada, que eu vou postar sobre o BPS, entendeu? Tem uns vídeos que também tem, tem também que, do, como é que fala? Do Confidute, tem que do Carparking que eu jogava E tem que, rapaziada, eu vou gravar uns vídeos que agora que segue nóis aí Que eu vou abrir live agora no Kawaii também, hein? Aquele naipe, hein, rapaziada? Tamo junto, perfil é esse, vou deixar o link pra vocês aí Eu vou até copiar ele aqui já Copiar o link E é isso, rapaziada, tamo junto, valeu Ah, e quem for entrando aqui, mano Já manda aquela mensagem aqui, já Vim pelo canal aqui, rapaziada Pra depois ter uma recompensa, hein? Tamo junto, hein? Se bater 200 seguidores aqui, ó, vou doar um sócio, hein? Aquele naipe, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau